Luz, esperança e harmonia é o que desejamos em seus corações Um futuro de prosperidade, amor e alegria e realizações Como é bom ter Um amigo sempre por perto Que te recebe de sorriso aberto Está ao seu lado pra te dar a mão E você pode contar com cuidado e atenção A gente cuida de você E quer te ver de bem com a vida A gente cuida de você Carlos Chagas, Laboratório Clínico Você no lugar certo Feliz Natal e um próspero ano novo